Oi pessoal, e eu tô aqui hoje pra dar algumas dicas pra vocês sobre uma coisa que a mulherada adora que é sobre batom. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um porta batonzinho simplesinho, sem custo praticamente nenhum, né, como todas as coisas que eu adoro fazer, tudo sem custo. E a gente vai tá precisando então de uma caixinha de ovo de codorna e uma tesourinha. A gente pega, corta aqui. Isso aqui é muito bom pra adolescente que não trabalha, que não tem assim mesada, quer fazer uma coisinha pra organizar essas coisinhas. Você corta certinho. É bom cortar aquela partezinha da emendinha. Pode fazer menorzinho. Aí você pode pegar uma fitinha, se você quiser decorar de qualquer cor, e colar com cola quente exatamente. Até cortei minha fitinha, mas eu nem vou colar, tá? Aqui, ó. Colar exatamente aqui nesses pontinhos onde era a parte que fechava, tá? E aí você pode tá decorando, pode tá colando aqui, botar um lacinho, um tinho menorzinho aqui na frente. Você pode tá botando um estraizinho aqui em cada furinho desse daqui. E daí depois você vai pegar os seus batons. E eles vão ficar encaixadinhos. Olha que legal. Acha, não tá? Pode fazer tudo deitadinho assim, ó. Tá vendo como é que ele fica? Quem tem pouco batom, tá? Fica até mais bonitinho. Fica bem funcionalzinho também. Isso aqui é uma ideia, né, pra quem não tem muito... muito recurso, assim, pra fazer e tudo mais. Uma coisa sem custo nenhum. Outra ideia legal que dá pra fazer é você pegar uma caneca ou uma xícara. Essa xícara aqui é uma xícara bem bonita. Eu ganhei ela de presente. Essa xícara aqui, ela tem 10 anos. Tá? E aí, o que que aconteceu? Eu fui pegar ela um dia pra tomar café, eu senti que eu peguei ela na asa, assim. Ela deu um traque, um traque. E eu percebi que ela ela tava, assim, esteticamente bonitinha, né? Mas pra ir no micro-ondas, ela ia explodir dentro do micro-ondas, qualquer hora, o café quente ia me queimar tudo. Ela tá até rachadinha, não sei se dá pra ver aqui dentro. Então, eu pensei, poxa, mas ela tá tão bonitinha, não preciso, né, jogar ela fora. Então, eu guardei. Aí eu vou botar, assim, os batons também, que fica legal, ó. É uma boa ideia. Você pegar uma xícara que tá nova esteticamente, mas tá fora de uso, pra tá botando os seus esmaltes aí. Os seus pertences, os seus batons, né? Olha só como que fica bonitinho. Fica funcional, você chega aqui, pega, bota de volta, né? Uma xícara ou uma caneca mais alta também fica bonitinho. As canecas, elas são ótimas pra botar maquiagem. As mais altinhas, você pode tá botando rímel também. Lápis de olho, fica bem legal. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo os meus. Isso aqui foi só uma ideia. Pra vocês verem aí como que dá pra fazer. Eu fui numa festa de 15 anos, algum tempo atrás, e lá tinham esses vasinhos aqui de floricultura, de madeira pintado com uma flor dentro. E essa flor da mesa era pra cada um levar, então, o seu vazinho ali quando acabasse os 15 anos. Então eu trouxe esse vazinho, né? No caso, com a flor pra casa. E como todo mundo foi nesse 15 anos, a minha mãe foi e me deu. A minha irmã foi e também me deu. Então o que que eu fiz? Eu boto eles assim, ó. encostados um no outro. Tem até um coletivo perdido aqui. E aí eu vou botando, então. Tem um outro aqui perdido. Vou botando eles tudo aqui. Quem olha, parece que é grudado. Então, mas aí ele tá separado. E ficou mais ou menos assim. Aí quem tem um problema de enjoar, bota assim, outro dia, bota assim. Pode botar assim em cima da penteadeira, pode botar assim, olha que lindo que fica. Pra decorar. Pode botar assim, com uma greta entre eles, ó. Longe um do outro, eita, longe um do outro, né? Assim, ó. Tem vários jeitinho aí que você pode tá arrumando, grudadinho, né? Um no outro, assim, grudadinho, com essa gretinha aqui pra você encostar alguma coisinha aqui, né? Aí você tem vários jeitos aí pra você tá arrumando. É uma boa dica também. Fica aí a dica pra vocês aí. Arrumarem os seus botões. E, se você gostou da dica, clica em gostei pra mim, e se inscreve no canal. E, se você gostou da dica,